Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, hoje eu vou estar querendo comentar sobre esse vídeo aqui, tá bom? Que foi postado no TikTok, histórias e mitologia, tá bom? Que eu sempre gosto de falar de onde que eu tô pegando o vídeo pra fazer meu comentário, tá bom? Que às vezes pode ser que algumas pessoas não gostam, né? Então é sempre bom a gente mencionar de onde a gente tá falando. Olha só pessoal, hoje eu quero falar sobre os deuses... Poderosos da mitologia indiana, parte 1. Brahma é o deus supremo do hinduísmo. Brahma, pra nós do Brasil, Brahma é uma cerveja, mas lá é um deus. Criador do universo e responsável... Brahma é o deus dos cachaceiros. Pela criação dos demais deuses e do conhecimento. Ele representa o equilíbrio entre a força de sustentação do universo e o poder de destruição. Brahma também é responsável pela capacidade humana de perceber e compreender a sua própria existência. Costuma ser representado como um homem de quatro cabeças e quatro braços. Ganesha. Ganesha é o... Olha só pessoal, um elefante... Essa aí é um elefante. Como que as pessoas podem ver, gente, isso aí como um deus, mano? Mas igual eu falei, né? Cada um faz aquilo que quer, né? Mas eu vou sempre pregar que o deus verdadeiro é o criador do universo, do céu e da terra. Isso aí, gente, é só um elefante. Só isso. Deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna. Ele é um dos filhos de Shiva e é representado como um homem com cabeça de elefante e quatro braços. Ganesha é considerado o símbolo máximo da consciência lógica. Ele é conhecido como o destruidor de obstáculos. Um dos mais importantes deuses da cultura indiana. Olha só, gente. Cada tipo de deus que esse povo tem, pelo amor de Deus... Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí sua opinião, seu comentário e até o próximo vídeo.